Se você conseguir fazer isso, se você conseguir fazer isso... Eu vou ter que sentar a mão nele. Eu vou ter que sentar a mão nele. Ah, apareceu um desgraçado, um Tenjinhan ali, mano. Bom, vamo lá. Hora de enfrentar os seus oponentes. Bora lá, Buu. Vamo que vamo. Bom, vou tentar jogar um pouquinho de Buu mais uma vez, pra ver se eu pego amanhã com ele, né? Já que pediram pra gente jogar de Buu. Vou jogar pertinho dele. Pá, pá, pá. Ah, aí, ó. Esse que é o combo. Ah. Ah, merda. Tem que ter algum golpe pra trás? Ah, ele tem. Ele pega no ar também. Olha aí, olha aí, ó. Tá, agora a gente tem só de um ataque pra gente combar. Ih, já tá acabando. Show. Fizemos um estraguinho ali, né? Mas, cara, peguei um... Acho que eu peguei um combinho maneiro com o Buu, cara. Acho que eu peguei um combinho maneiro com o Buu. Vou tentar jogar a próxima partida com ele. Ahn... Tentar derrotar o Tenshinhan primeiro. Será que ele apareceu? Ele será derrotado. Deu as caras pra mim. Será derrotado, não é mesmo? O nosso ante tá firme e forte, cara. O Piccolo também a gente não mexeu muito nele. O Piccolo é um personagem que eu gosto muito, cara. Eu sinto que ele podia ser melhor aproveitado no Dragon Ball. Ele é um personagem todo sério e tudo mais. Ele podia dar um... Pô, ficar fortão, sabe? Mas vamos lá. Ficou uma boa. Hum, eu dei pro errado. Eu dei pro Piccolo, inclusive. Acho que a gente falou tanto dele que ele ficou com vontade de aparecer aí também. Ah, que maldito. Cara, será que ele tem um... Ah, ele tem um pra trás aqui, ó. Eu não tinha visto isso em cima ainda, né? Vamos lá! Hum... Olha só a distância que a gente foi ali pra pegar ele. O bom do Piccolo é que ele tem esse golpe que parece que tira a defesa do cara, pra verdade. Hum, vamos tentar fazer um Macan Kossapo. E o bom do Macan Kossapo é que você pode carregar muito e você pode se mexer ao mesmo tempo. Então ele fica até transportando ali com o Zonzo Ken, né? Ele fica se mexendo ali o tempo inteiro. Vamos lá. Oh, nah só. Tu está aqui. Tu está apanhando? Ah! combate o golpe da estrelinha com esse golpe de sentar e socar pra caramba, né? Mas, enfim, mais pra frente aí a gente descobre mais algumas coisinhas com o Buu, né? E, galera, o jogo tá muito legal, na moral. Esse jogo tá uma delícia. Do jeito que eu achava que ia tá mesmo. Bom, vamos enfrentar o Kuririn aqui. A gente tinha sete movimentos ainda pra fazer. E já vamos agora pro boss, né? Não enfrentamos os tutoriais. Só enfrentamos os... Agora que a gente vai fazer o primeiro tutorial, né? E, finalmente, vamos conseguir aí enfrentar o... O nosso amigo Kuririn e depois a gente vai fazer a missão final. Tá, a gente tem que acertar o alvo com o golpe especial. Esse aqui, esse golpe é muito forte, né? Ah, não, golpe especial mesmo? Ah, não, tá, tá. Esse aqui, né? Ah, esse aqui a gente já fez esse tutorial. Ó lá, um golpe especial carregado. Não. Eu acho que é esse aqui. Caraca, deixa eu bater. Vai! É isso, você está, você está. Acerte um alvo com um super ataque, tá? Agora ele quer o golpe que a gente tinha acertado antes. Ó! 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 E agora a gente tem que derrotar ele. Ih, errei. Aí, eu errei o teletransport se vira ali, né? Eu tenho que falar a Kamehameha, ô Yancho. Eu tenho que falar uns negócios nada a ver com o Kiyoko, tá? Ó, a Kamehameha. Kamehameha, 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 Kamehameha. Ele não fala Kamehameha, será? Eu errei. Tá, esse golpe... Ele combina com... Ah, quase que eu fiz caquinha. Bom, vamos derrotar ele com... Ah, isso aqui. Sokidan! Sokidan! Beleza. Finalizado. Não foi nem Dramatic Finish, olha que triste. É nóis, ó. Missão concluída. Conseguimos derrotar eles aí. Nossa vida tá cheinha. Top demais. E agora, finalmente, vamos contra o 16. Ih, rapaz. O 16 vai aparecer aí, hein, mano. Já tá todo tretado esse 16 aí. Vamos ver o que ele vai querer, ó. Arco do Super Guerreiro, capítulo 6. Uma nova ameaça. Um Android 21 aparece. É aquela mina, mano. É aquela mina. Chegou o Zomi. Olha o 16 aí. Aparece interrogação, tipo assim... Eu não sei quem é. Aham. Não, já é. Não sei quem é o 16, não. É,là é. É, é. Ou eu lembro para que o Senhor era assim... Queidão 사실? Queidão nos conheceram mesmo, tipo assim? Um trabajador... Beleza傾ção. O 16. O 16 é. classification... É claro. É aí. Vamos ter que sentar a mão nele. Só vem, mano. Tava afim de bater em você mesmo, mano. Você é mó atalho. Então, vamos começar de boost. Vou segurar no L1 aqui. Espero que dê certo. Não sei se vai funcionar no modo história, né, mano. Mas acho que não deu certo, não. Fiquei tirando e botando toda hora. E no modo história também não sei se dá certo. Bom, bora lá. Ele tem 10 mil de vida. Vai tomar um combinho aí, ó. Só tem força, hein. Rapaz, que eu não tô nem. É isso aí que é você? Ele não pegou. Se a gente fizer isso, eu gosto de bola. Parece que é um negócio maior. Adeus. Foi fácil, hein. Foi fácil, hein. Adeus e Antia. É nóis. Vamos ver aí o que mais vai acontecendo nessa história. Depois dessa sova. É 16, senta mesmo. Ah, ele tava testando a gente. Ele tava testando. E aí Ele tava testando. O que é o que eu fiz? Andróide 21. Olha aí, a desgraçada... Aí o Selva avisou, né?